Bom dia! Então, hoje em dia está o Museu da Ciência, onde nós vamos fazer patinagem. Nós já compramos os bilhetes no hotel. Supostamente era para as nove da manhã, só que aquilo está fechado ainda. Mas pronto, agora a parte interessante. Isto é que existe como as cabinas telefónicas, não é? Só que isto é diferente. Isto é da teleporta. Ok, tu podes telefonar, mas é da rua. Mas a parte mais interessante é que deste lado é uma caixa de multibank. E aí? Dá previsão? Só isso. Vamos à sala. É o seguinte, já estamos aqui no ringue. O André já tem os bilhetes. Mostra lá. Até já. Nós estamos aqui na fila. E vamos até ali para recolher os patins. E vamos achar as nossas coisas ali e fazer o ringue ali. Engue, nós começamos a patinar. E vamos lá. 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 Nós estamos aqui. E vamos lá. E vamos lá. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui no Pisa. E vocês, dois, foram, não. E a gente já está chegando, e já vamos mostrar. Hoje em dia é BROKEN Mas eu sei que eu vou sobre você Eu vou tentar Focuse On o que está em frente E não O que é a vida Without o que você ama O que eu sou Without você Então nós estamos aqui a andar Nós acabamos de ir a A GAP Que está com o promissões Como é que está tudo aqui a promissão? É que é a primarca E é que eu fui ao primarca ainda há pouco E nós agora vamos Ok, está a suvescar Mas quando o celular é à prova de água Não faz o mal Nós estamos a fronteira de Chinatown É ali à frente já Isto é a entrada Como vocês podem ver Da Chinatown Podem acompanhar Venham Temos aqui Uma loja chinesa Quer dizer Coisas estranhas E tem aqui o Pikachu Aposto que sabe o Pikachu Vamos ficar eletrocutados Vamos ficar eletrocutados Mas há coisas de lá Sim E para o sabofis Tem muita variedade Ok, nós já estamos dentro de Chinatown Nós entramos por aquela porta E depois Tem mais uma ali ao fundo E depois mais uma ali Pronto É isto aqui de entrar só coisas Chineses Acho que é Chineses Não é só chineses Tem coisas japonesas Estão lá dentro Tem tudo Um pouco de tudo Até aqui É uma espécie de dragão Devemos-te conhecer dos filmes Como é lógico o nome dele é Este é o João Este é o João E esta é a Patrícia Muito engraçado Então já chegamos ao quarto Estas são as coisas que Nicole comprou Esta é uma tela móvel mentira Isto é o programa da Nicole Sou a turma da Nicole Mentira São minhas São minhas Este é o nosso ar-condicionado Este é o nosso cartão suplente Este é o Marcel E nós passamos outra vez na Apple E vou-vos mostrar o que é que a Nicole comprou Muito bom Aguenta aqui Muito fácil Marcel tem isto Primeiro eu vou tirar a capa que eu tenho Que há de longe Também mentira Muito engraçado Muito velho E esta é a capa Bora Vamos ver a capa Temos aqui a capa E eu tudo Por que é que eu tudo? Esquecemos que é uma capa Uh é soft Claro Made in California Designed by Apple in California Tem aqui escrito iPhone Não é para nada Isto é pele acho eu Acho que esta é uma das tupele E esta é a capa Esta é a capa É boa linda Ui Estas tuas primeiras pôr-te Sim para nós te abor-te Eu não quero estragá-la mas É difícil de pôr-te Eu também já experimentei a de mim Experimentaste qual? Uh Quer bailar limpo? Bailar limpo Bailar limpo Tomeira como é casaco Bailar limpo Bailar limpo Bailar limpo Bailar limpo Bailar limpo Agora vou ter que mudar isto Fazer um match bonito Vá vamos Vamos embora Bailar limpo Bailar limpo Deu Ó o vermelho Então Nós Fomos ao KFC Puscar comida Mas Aquilo já estava fechado Por isso só podíamos comer Só podíamos comprar para traseira Então nós estamos a comer no quarto Porque é estes dois pratos Um do nosso quarto Um do nosso quarto Nós usamos um para as batatas Um para os molhos E para os restos Depois tem salada Ali está o frango E depois também tem aqui Estas coisas É tipo Feijão É bem bom Eu já comi este E dá-nos uma garrafa De Do 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 Pronto é isso Vamos comer Do 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 Eita, 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 eita Este é o nosso plano de contingência E aquele é o nosso pacote de salsicha já agora E massa e pão E é isto, é isto que se passa no quarto E estes são os meus sapatos E quem tacou o Codganse? Tadá Tadá Ok